Música Música As Soberanas 2023 Hoje entregando o cargo, esse trabalho, esse reinado em frente ao Kerbe Isso mesmo, hoje será uma noite de muitas emoções Nós estaremos entregando a nossa coroação, a faixa e a coroa E desejamos também para as novas realezas uma boa sorte, um bom reinado E aproveitando a deixa também, vamos agradecer a toda a equipe, a organização do Germânicos Esporte Clube Pela oportunidade e por todas as experiências que encontramos ao longo desse caminho E claro, não poderia esquecer as princesas que me acompanharam nesse percurso todo Prefeito, hoje a escolha das Soberanas do Kerbe de Trasitilhas Realmente para nós é uma satisfação muito grande nessa noite Terceira edição do Kerbe Fest de Trasitilhas Organizada pela Associação Germânica de Trasitilhas Realmente hoje estamos aqui na segunda edição da escolha das realezas Porque na primeira edição não tinha participação das realezas Então realmente, quando mostra a beleza feminina através da cultura alemã Realmente para nós é um orgulho muito grande Culturas se entrelaçam entre as Itilhas, austríacas, alemães, italianas A nossa própria cultura brasileira e tantas outras situações que acabam vindo para cá É uma cidade harmoniosa, município harmonioso Em que realmente as tradições e as culturas se sobressaem E por isso que nós mantemos aqui uma cidade com qualidade de vida Uma cidade com história E uma cidade, acima de tudo, que mostra a cultura que tem Trazendo para a avenida, trazendo para o palco Hoje aqui numa noite de baile, entendeu? É que realmente as coisas têm que acontecer O que representa o Kerb na cultura germânica? O Kerb Fest vem dos antepassados É a festa da colheita, da boa colheita que os alemães trouxeram da Europa Se instalaram aqui no sul do país Então o Kerb é uma forma deles festejar a colheita É uma cultura alemã que vem de séculos Nossa região não tinha essa cultura Mas a gente presenciou festas que já são centenárias E a gente resolveu trazer para a nossa cidade isso também É Jennifer DeRoz Segunda candidata Andrisa Maiele Surge Chaves Terceira candidata Suelen Rodrigues Quarta candidata Amanda Donaceno dos Santos E a quinta candidata Sangriele Civitini A segunda princesa Ela que somou 140,54 votos E é a Molda Damasceno Nossa primeira princesa Sangriele Civitini Chamamos a Karine para a entrega da faixa A rainha do Kerb Fest Que somou 149 pontos E a nova rainha é Suelen Rodrigues Também nessa oportunidade apresentamos A realeza Miri 2024-2025 Tony Emanuel Concato Ferreira Santos Emina Ferreira Estou aqui com elas As Soberanas 2024 Agora com o título Uma grande responsabilidade Com certeza Sempre uma grande responsabilidade Representar a cidade que é do nosso coração E o que representa para você o Kerb? O Kerb? Eu participo de uma família de cultura alemã Então para mim é uma honra representar o Kerb Você como primeira princesa quase chegou ao título Sim, quase Por pouco E para você O Kerb, o que significa? Muita festa Gente feliz Bebida Comida Principalmente gente feliz E a segunda princesa Compondo Esse trio Que vai estar Animadíssima Durante o Kerb 2024 Com certeza A gente pretende trazer muita alegria E muita animação Para esse nosso reinado E a gente vai dar o melhor Que a gente pode Rainha Vamos aproveitar a oportunidade Já deixar o convite Para as pessoas Virem ao Kerb Com certeza Então eu vou Reforçar o convite Do nosso Kerb Fest O terceiro baile Do Kerb Fest Então vai acontecer No dia 7 de setembro E a gente espera Toda a população De 13 Chile Principalmente Mas de toda a região também Foi um privilégio Eu ter estado com vocês Até a próxima oportunidade E a transmissão Mas de toda a região também Trinta, três, toca a luz e a cima Ó, três, e um Na hora da alegria, se liga no momento Um, dois, três, um, dois, três Trouxe, dança, fica bem, muita velha Um, dois, três, um, dois, três Na hora da alegria, se liga no momento Um, dois, três, um, dois, três Trinta, três, dois, três